Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês uma partida da 15ª edita do Torneio Host Open. E agora fica o vídeo, mas não se esqueça, deixa o like e compartilhe, se eu dá aquele blá blá blá, eu esqueça se você pode ajudar o canal que eu sei. Capai, capai Bezerra! Bora lá pro jogo. Vamos lá em. Aqui em cima, representando o clã Hellfire, nós temos ele, meu amigo, jogador Yan 12! E aqui embaixo temos ele, jogador inexorable, da Eximius Gaming. Isso aí, bora, bora pro jogo, hein? Comentários do nosso amigo BunkerHash. Botou o quartel ali, num lugar meio estranho. O Inexorable. O Inexorable. Eu sei o que, eu sei o porquê desse quartel naquele lugar. Será que ele quer fazer o Yan pensar que é um proxy? Isso. Mas o Yan também não foi escutar, então... Ele calterou, sem querer. E aí... Sim. Ah, faz parte né. Coisas da vida. Deixa eu ver aqui... Como é que vai estar aqui? Eu converso que eu adoro a música do Terrano, viu? É uma delícia de escutar. Cara, eu não tô entendendo mais nada. Essa fábrica tá num lugar pior ainda. Parece que a unidade que sair dali vai ficar travada. Pois é, né? Também não tô entendendo nada aqui, nessa brincadeira. E abriu com o meu monitor. Beleza. Só que não posso falar nada, porque eu não sou nem mestre pra saber o que estão fazendo ali. Fábrica. Eu nunca vi um mestre fazendo isso, viu, gente? Já bem claro, né? Já na Rei Nina, já na Rei... Reg, Seg, já na Rei um monte de caras assim. Mas nunca vi esse jogo que o NXR tá fazendo, não. Se nunca vi. Bom, ele sabe o que faz, né? Eu ia ficar com medo do Ciclone ficar travado ali. Mas como é um mestre, então deve passar bonitinho. Passa. Pode ser que ele passa, se eu for todo mundo, ele passa. Será que ele vai voar lá agora? Naquela fábrica pra ele ficar lá? Tá uma coisa que fala... É... Mestre e Jaime também tomam o Supry Block, né? Que não ia tomar agora, né? O NXR já tomou dois antes. E eles passaram ali um pra cada lado. Né? Exterminador do Ian vai fazer a festa. Mas o Inexplorável vai fazer uma festa lá do outro lado também. Negou a segunda base. O componente também negou. É só dar a chamada estratégica. Ops, não dá. Não é Protoss. Mas o quatro trabalhadores, hein? O... O Ian. Velho início do nosso Terreno da Hellfire. Claro. Mais ou menos. Ele teve a base dele cancelar. Não é só. Verdade, né? Eu tinha esquecido esse detalhe. A base cancelada, às vezes, é pior ainda. E vai pra... Drop de novo, hein? Mesmo essa tanda de drop de Ciclone. A parte do Ian. As tanda de que o Ciclone tava tão assim no meta, né? Todo terra, todos os planos contra todos os espaços. Cara, eu nem sei, cara. Do meta, totalmente. Sei que há pouco tempo atrás, Ciclone foi mudado, mas... Ele sempre teve os pontos fracos. Nunca foi tão forte assim. Mas parece que... Tá bem forte nesses jogos atuais da Equipe 2. Nossa. Pegou, meu amigo. O que é ruim? O que é ruim? Se eu sou uma tanda boa, do Inexorable, ou Bunker. Sim ou claro? Ok. A tanda dele de pegar o... O oponente ali. Uma posição ruim. Também, né? O Ian deixou se cercar, né? Vou ser sincero, né? Movem-Bunabe. Uma posição que... Ela era algo muito fácil de ser adversário. Tava um copo avançando. E... Mais tropas aqui. Vamos ver aqui as chances dessas tropas. Tá tentando atacar. Meu amigo. Duas placas de atalha foram utilizadas. E... Que ignorância é essa que tá avançando no jogador Inexorable? Tá passando pra gente gastar recursos pior. Não, não, eu ia falar que ele tá do Out Damage no reparo da casa, mas não tá dando, não. Mas o Kukumaeira deu resultado, né, Bunker, o que ele fez. O oponente gastou recurso, né? Sim, ele consegue de novo. Tem tanta vantagem. Disputar, você tentou dar o troco ali, o seu adversário. Acho que a Ciclone dele tá viva, ia falar a Corvo, acredito. A Corvo tá viva. E recuou. Repara, 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 não repara, ó. Isso aqui por trás, parece que quem perdeu o trabalhador também foi o... Quem perdeu o trabalhador foi o Ian também. Por uma Corvo do seu adversário. Talvez. 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 Mata mesmo. Tanque. Dá mais certo, hein? Tem um Scan, atrai o oponente pra um lado. Isso aí. Achei aqui. Achei a maledeta. Tô maldito aqui. Tem que ser pro Joel dentro. Minas três trabalhadores. Tem umuste de reais geração e avança. Os冷nais aqui é porque grande de um ataque de defesa dos seus soldados. mas acontecendo pro jogador inexorable e ian com vantagem de trabalhadores pois sua terceira base já está pronta ela não está no local já o inexorable também está ficando pronta agora que não toquei né só que ela já está no local a base dele é um pouco melhor para o inexorable vamos ser sinceros mas só o tempo do jogo virar é um pouquinho na frente vai pra ataque em eu não tenho visão disso não né não tem não eu preciso fechar meu de fechar meu o whatsapp aqui nossa rapaz e avançando deu de cara com seu adversário olha ali negou rapaz ele faz o game que parou aquele tanque de seco que belo ataque de jogador inexorable não amou aquele tanque de seco porque ia demorar demais para fazer dano dos adversários olha ali como é que vai ser aqui olha o ataque dele ali o ataque recua ataque recua até pouco a gente vai precisar não pode ser nem boa mas não somente 6 trabalhadores descômodos orbitais estamos saindo marine soldado o cara que isso é uma ótima aqui e vai tentar um drop jogador vamos ver como é que vai ser o bunker o inexorable acordou indo para o jogo em e quer porque quer pois é cara é só adversário vai tentar esse drop ali mas olha a recepção tem duas torres rapaz ele vai entrar será? vai 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 na paz e da ignorância é que o ser humano cresce né e assim que o jogador ele só abre e entrou na paz é só uma verdade bateu 7 trabalhadores e ainda vai recuar com vida você vai ver perfeito né é nessas jogadas foi bom praticamente de graça foi? não é nessas jogadas que se vê que se vê que se define o jogo de verdade né avançou pra cima de tudo claro ele vai pegando vantagem atrás de vantagem e isso vai pegando vantagem atrás de vantagem uhum olha uma banca a gente vai pegar dentro sim ó também não é assim né o motorado também não é se matando que vai pra frente né mas beleza e aqui ó o Ian entrega de graça a 2 né duas roupinhas o Ian resolveu ir pra mech total só que agora o inexorável já tá com uma base a mais uma base a mais quatro o tablador usar mais é mais exército ou bunker eu tenho que ir uma coisa porque o Ian não fez nenhum upgrade porque o adversário dele não deixa fica deixando ele ocupado o tempo todo pô esse é sério né sem upgrade o jogador pra gente tem uma vantagemzinha bem grande mas ele colocou ele colocou duas dois acenados agora né dois acenados o que a gente tá fazendo sim vou tentando um run by ali aqui umas tropas paradas o 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